Olá, estudimores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês organizando o meu estojo só com itens neons. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal organizando o meu estojo só com itens pastéis, foi uma sugestão de uma inscrita. E eu confesso que eu gostei muito de fazer, que é por isso que eu tô aqui pra gravar uma nova versão desse vídeo. E se você gostar desse tipo de vídeo, já vai deixando aqui nos comentários sugestões de vídeos desse tipo pra eu fazer. Eu não sei mais como fazer, tipo, montar todo o estojo com uma cor só, não sei, enfim. Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber as sugestões de vocês e eu tenho certeza também que eu vou adorar gravar esses vídeos pra vocês. E só uma coisa antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá. É o Big A B Studies, é o meu Instagram de estudos, é uma prolongação aqui do canal. Então se você gosta daqui, com certeza você vai gostar de lá também. Então me segue lá e é isso, gente. Agora cheio de blá 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 e vamos pro vídeo. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi separar as coisas, que eu acho que assim fica bem mais fácil separar tudo primeiro pra depois organizar no estojo. E eu já vou logo nesse início de vídeo falando que, gente, sinceramente eu achei que tons neon seriam mais fáceis que os tons pastéis na gravação do vídeo. Mas acaba que ficou bem difícil pra mim, eu não consegui selecionar tantas coisas. Mas no final vocês vão ver aí como é que ficou, sobrou ainda muito espaço no estojo, dava pra colocar bem mais coisa. Mas eu sinceramente não sabia mais o que que era neon e o que que não era. Eu comecei selecionando Estabilo Boss Mini, os 5 neons. Depois eu fui selecionando Estabilos Point 88. Eu selecionei algumas e dessas aí eu tenho certeza que uma não é neon azul, mas pra mim é. Então eu coloquei lá. E depois eu fui selecionar Steadly. Selecionei 5 cores também, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fui colocando todas nos mesmos tons, as mesmas cores. Eu sempre faço isso porque eu faço color code no caderno, então eu segui mais ou menos isso aí. O que seria se eu realmente fosse usar o estojo desse jeito. Depois eu selecionei alguns marca-textos da Sharp. Esses marca-textos são líquidos, são ótimos, tem umas cores lindas de verdade. Pra mim o melhor é esse azul. Selecionei também nos mesmos tons. E depois eu fui pegar essa borracha aí, porque eu acho ela totalmente neon, então eu não poderia deixar de colocar. Peguei também esses sticks aí de stickers, de marcar página mesmo. Depois eu peguei esse kitzinho aí, esses post-its que vem vários tons no mesmo bloquinho e todos eles são neons. E por fim eu selecionei essas 4 canetas aí. Eu sei que elas basicamente não são pastéis, mas são dos mesmos tons que eu tava colocando as outras coisas. Então foi por isso que eu selecionei. E agora eu vou parar de falar e vou deixar vocês verem aí como é que foi que eu organizei o estojo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto